Cumprimentar a Mada Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor Jesus, amém? Também quero cumprimentar os nossos queridos irmãos que estão assistindo conosco. Hoje é um culto online e eu quero estrenar a minha alegria de estar aí agora, neste momento, podendo entrar na sua casa através da Palavra de Deus. Eu quero louvar e agradecer a Deus pela oportunidade e também ao nosso Presidente, Pastor Robson Ferreira, por este privilégio de estar anunciando a Palavra do Senhor e quero dizer a todos os irmãos também aqui, aqui na nave da igreja, que estou muito feliz de poder estar aqui e trazer a Palavra de Deus aos nossos corações, amém? Acredito que Deus tem uma Palavra para nós. Abramos a nossa Bíblia no livro de Salmos, Salmo do número 125 e vamos ler o verso do número 1º, apenas. Salmo do número 125, o verso do número 1º. Eu creio que você aí na sua casa, certamente já abriu também a Bíblia, então eu vou ler a Palavra do Senhor. Os que confiam no Senhor serão como o monte de Sião, que não se abala, mas permanece para sempre. Amém. Graças a Deus. Aleluia. Então, meus amados irmãos, nós acabamos de ler um Salmo. Salmo é os louvores, o inário de Israel. Nós temos hinos compostos por Davi, por Azaf, pelos filhos de Corá, por Salomão, por Emá, por Etá, por Moisés. E temos também Salmos desconhecidos. E este Salmo que acabávamos de ler, o autor é desconhecido. Porém, os Salmos, eles se classificam em várias categorias. E este Salmo que eu acabei de ler, ele se classifica no Cântico dos Degraus, ou no Cânticos de Sião. O que é que significa isso? Significa que foi um Salmo, que foi escrito por um autor, a qual ele, certamente, ele, quando ia nas peregrinações a Jerusalém, em três festas, festa dos Tabernáculos, festa da Páscoa, festa dos Pentecostes, todo aquele que subia a Jerusalém, cantava este Salmo, louvava este Salmo. Quando chegava perto da cidade, como já tive o privilégio de estar em Jerusalém, o salmista, certamente, olhou para aquela linda cidade de Jerusalém, olhando para os montes, o Monte Sião. E ele escreveu, então, este Salmo. Se ele não escreveu quando estava em Jerusalém, certamente, ele escreveu depois que saiu de Jerusalém. Então, isso não é relevante. O que é relevante, é que, sempre que algum peregrino ia a Jerusalém, ele cantava este hino, este Salmo. E o Salmo que nós acabamos de ler, o verso primeiro, primeiro, ele diz, os que confiam no Senhor, eles são como os montes de Sião, que eles não se avalam, mas permanecem para sempre. Oh, glória a Deus! Eu quero abrir aqui um parênteses. Eu quero dizer que os montes, eles têm uma característica. Os montes, eles não se abalam. Monte não se abala. Abalar vem do verbo, que significa, Abalar significa, Abalar significa desmorinar. Abalar significa cair. Então, os montes, entenda comigo, são inabaláveis. Os montes não se abalam. Os montes não oscilam. Os montes não se agitam. Os montes não recuam. Os montes não caem. Os montes não fogem. E eu posso aqui aplicar e dizer, pois nada faz os montes mover. Nada faz os montes tremer. Nada faz os montes afetar. Nada faz os montes oscilarem. Nada faz os montes destabilizar. Oh, glória! Eu posso dizer, que ao monte, ninguém arranca. Ao monte, ninguém tira. Ao monte, ninguém arranca. Ao monte, ninguém faz tremer. Só Deus, o Todo-Poderoso. Ao monte, ninguém faz sacudir. Só se houver um terramoto de Jeová. Aleluia! Pois eu vejo que os montes têm uma característica. Os montes têm estabilidade fora de série. Os montes são símbolo de firmeza e de resistência. Oh, glória! A Deus! Então, o salmista, ele, ao dizer o verso primeiro, Aquele, os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre, meu querido e minha querida. O salmista estava a comparar, estava a fazer uma comparação, E estava a dizer, que aquele que confia no Senhor é como o monte. Aleluia! Tem características como o monte. Oh, glória! E que característica é essa? A característica é que ninguém o avala. A característica é que ninguém o destabiliza. A característica, pastor Telmo, é que ninguém o avala, porque o monte tem algo que se chama firmeza. O monte tem algo que se chama resistência. Oh, glória! Então, o cristão que confia em Deus, nada o avala, meu querido. O mundo pode estar em assolação. O mundo pode estar em total assolação ao redor, tudo avalado. Mas o cristão que confia em Deus, é uma rocha inabalável. O cristão que confia em Deus, é um monte de sião inabalável. O cristão que confia em Deus, ele é assim, pois ele tem firmeza, ele tem resistência. Oh, glória! O nome do Senhor! E eu quero pregar esta noite, aleluia! Remetida ao tema, confie no Senhor, e seja uma rocha inabalável. Confie no Senhor, e seja uma rocha inabalável. Se tem rocha inabalável aqui na nave da igreja, deixa ver quem tem. Se tem alguém aí, alguém na internet, da glória a Deus, da aleluia, aqueles que confiam no Senhor, só como os montes de Sião, uma fortaleza inabalável. Oh, glória! O nome do Senhor! Senhor! E hoje, igreja do Senhor, meu querido que me ouve, nós vivemos dias de instabilidade, nós vivemos dias de perturbação, nós vivemos dias, o mundo está assim, abalado, perturbado, assolado, e talvez, quem sabe, você que me ouve, através aí da internet, meu querido, talvez, quem sabe, você está ouvindo esta palavra, e você está abalado, talvez, quem sabe, você que entrou aqui na nave da igreja, você se sente abalado, você se sente desassolado, você se sente sem força, você se sente, parece que o chão saiu dos seus pés, e você não tem força, você se sente, completamente, abalado, aleluia! Talvez você está assim, emocionalmente, abalado, psicologicamente, abalado, mas você precisa, meu querido, que me ouve, saber, que é necessário, você, eu, nós, depositarmos a nossa confiança no Senhor, aleluia! A nossa confiança, ela precisa ser, totalmente, em Deus, e se tivermos a nossa confiança em Deus, tem uma promessa para você, tem uma promessa para você, você que está em casa, se confia em Deus, tem uma promessa para você, mas a promessa é condicional, eu não sei se entendeu, eu vou explicar, se você confia em Cristo, você acredita nele, você confia nele, o Senhor te fará, uma rocha inabalável, o Senhor te fará, no meio deste caos, no meio desta assolação, no meio deste mundo que está abalado, Deus te fará, como os montes desse alvo, você não será abalado, meu querido, porque Deus te dá, firmeza, 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 e resistência, ou covarde, seja o nome do Senhor, eu quero ver quem é que arranca o monte, não consegue arrancar, eu quero ver quem é capaz, de bater no monte, e quebrar o monte, não tem como, vai ficar com dor na mão, não tem como, não tem como, não tem como, ó glória, ó glória, ó glória, ó glória, aleluia, eu sinto a graça de Deus aqui, se você sente essa graça, glorifique, exalta, nome do Senhor, mas pastor Telmo, eu estou abalado, ficou abalado, até hoje, ó glória, a partir de hoje, tem uma palavra, de força, de vigor, uma palavra de Deus, para a sua alma, você sairá deste culto, ó meu querido, que me ouve, você será, uma rocha inabalável, no meio a crise, mas hoje, vivemos, uma geração, que geração, é essa pastor, é uma geração, de cristãos, que tudo, o avala, o assola, e eu me incluo, nesta geração, uma geração, uma geração, que qualquer coisinha, o arranca, o retira, da presença de Deus, da casa de Deus, da igreja, uma geração, que qualquer coisa, o arranca, do alvo, que é Cristo, qualquer coisa, o arranca, do propósito, que Deus te deu, da promessa, que Deus te deu, vivemos, uma geração, igreja, que qualquer coisa, tira o crente, do caminho, do Senhor, às vezes, basta uma palavra, que o pastor prega, com mais um são, e poder, que logo alguém, fica, afligido, e já quer, sair, da presença, de Deus, é a geração, que se abala, com a voz de Deus, é a geração, perdão, que, ouve a voz de Deus, e perde o chão, é uma geração, que, qualquer coisa, o arranca, se o irmão, olhar feio, já arranca, da igreja, se surgir, alguma coisa, já o arranca, da igreja, da presença, do Senhor, se alguém, olha, e olha assim, pensando, uma coisa boa, mas, dormiu pouco, está com o sobronho, carregado, está com olheiras, já pensa, está pensando, o mal de mim, eu vou sair, da igreja, vivemos, uma geração, de cristãos, que, qualquer coisa, o fere, qualquer coisa, o machuca, é uma geração, que não tem, olha para cá, firmeza, nem resistência, firmeza, nem resistência, mas, eu quero ver, aleluia, um crente, que confia, em Deus, eu quero, ver um crente, revestido, de firmeza, crente, resistente, crente, rocha inabalável, crente, monte do céu, alguém, o arrancar, da presença, de Deus, alguém, o tirar, dos caminhos, do Senhor, alguém, o machucar, alguém, o ferir, igreja, de Cristo, eu quero, ver alguém, arrancar, o nosso, presidente, Robson Ferreira, aleluia, da presença, de Deus, eu quero, ver alguém, machucar, alguém, como o pastor, Sanzi Soares, que tem resistência, eu quero, ver alguém, arrancar, um obreiro, como o presbítero, David, de jatobar, que é rocha, inabalável, que tem resistência, que tem firmeza, não arranca não, meu querido, arranca não, sabe porquê, meu amado, porque nós confiamos, em Deus, nós temos um alvo, oh louvado seja, o nome do Senhor, e neste tempo da pandemia, meu querido, que me ouve, como é que você está, meu querido, será que você está firme, você é crente, cristão, é alguém, aleluia, que tem confiança, em Deus, alguém, que é uma rocha, inabalável, tem firmeza, tem resistência, ou será, que, alguém pode chegar, e dizer, oh pastor, cadê fulano, olha fulano, foi com o vento, não tem firmeza, oh pastor, cadê esse crano, olha, as igrejas, as igrejas, fecharam, o coronavírus, levou, será, meu querido, neste tempo, que as igrejas, estão fechadas, aleluia, você é um crente, resistente, aquele crente, que aguenta a pancada, aquele crente, que está em a cruz, aquele crente, aleluia, aleluia, que viva a bíblia sagrada, aquele crente, que é genuíno, é verdadeiro, aquele crente, que diz, pode bater, pode bater, pode bater, eu sou rocha, inabalável, eu sou rocha, inabalável, é porque a geração, que eu me incluo, é a geração, que não aguenta nada, geração, algo dan doce, não aguenta nada, mas a igreja, quem vai morar no céu, a igreja, rocha inabalável, a igreja, que tem firmeza, tem resistência, a igreja, pode vir a luta, pode vir o coronavírus, pode vir o que vier, o glória, vai subir, vai subir, vai subir, e quando a pandemia passar, vai estar na igreja, na casa de Deus, e vai dizer, eu permaneci, pois eu sou um crente, rocha inabalável, eu sou como as montes, de céu, eu tenho firmeza, eu tenho resistência, eu tenho resistência, meu querido, que me ouve, a resistência, e a firmeza, é algo, indispensável, na vida do cristão, na vida do crente, a firmeza, e a resistência, é algo, que não se vende, na feira, de alhandra, é algo, que vem, de Deus, é promessa, e eu estou pregando ela aqui, é para aqueles, que confiam, no Senhor, e crente, que não tem firmeza, não tem resistência, é uma tristeza triste, é um tristão, 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 crente, que não tem firmeza, não tem resistência, como os portugueses, dizem, o adversário, faz gato, e sapato, dele, não chega, a lado nenhum, não alcança, nada, hoje está aqui, amanhã está lá, hoje está aqui, amanhã, só sabe, é levado pelo vento, é, crente, ó vida me leva, vida livre, vida leva eu, é crente, está tudo numa boa, mas, quando vem, a pancada, faz beijinho, o biquinho, mas, quando vem, o teste, a prova, é logo arrancado, igual alface, mas, crente, monte de cião, mas, crente, rocha inabalável, mas, crente, que tem firmeza, mas, crente, que tem resistência, pode vir o que vier, pode vir o que vier, pode vir o que vier, é, 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 permanece para sempre, permanece para sempre, para sempre, para sempre, para sempre, Deus está falando conosco aqui, às da noite, meu querido e minha querida, Deus está dizendo para você, que me ouve agora, aí na internet, o tempo, de estar abalado, é para cessar na tua vida, o tempo para andar atribulado, assolado, tem os dias contados na tua vida, Deus está te chamando, para você ser uma rocha inabalável, Deus está te chamando, a você confiar nele, Deus está te convidando, a você ser, firme, a você ter resistência, louvado seja, o nome daquele que vive, para todo o sempre, está aqui, adorado e exaltado, seja o nome dele, para sempre, Certa vez, Jesus olhou para Simão Barjonas, e disse Simão Barjonas, a partir de agora, tu não te chamas mais, Simão Barjonas, mas o teu nome será, Pedro, Pedro significa Petros, Petros significa, fragmento de rocha, aí Jesus muda o nome dele, e diz, não serás mais Simão Barjonas, a partir de agora, és Pedro, és Pedro, mas sobre esta pedra, que sou eu Jesus, eu edificarei a minha igreja, e as portas do inferno, não prevelacerão, meu querido, o que é que eu estou a pregar? eu estou a pregar, meu querido, que nós, somos, rochas inabaláveis, por quê? porque estamos em Cristo Jesus, estamos nele, e a nossa confiança está nele, a nossa confiança está nele, então pode levantar o inferno inteiro, os piores demônios, podem levantar, a maior autoridade, de Satanás, mas nós temos firmeza, temos resistência, adorado e exaltado, seja o nome do Senhor, a Bíblia diz, meu querido, Provérbios, capítulo 3, versículo 5, confia no Senhor, de todo o teu coração, e não te estribes, no teu próprio, entendimento, não te estribes, no teu próprio, entendimento, o que é isso, pastor? quando nós, confiamos em Deus, o que é que é confiança? olha, meu querido, fé, é a firme esperança, é crer, no impossível, agora, a confiança, é viver a fé, na prática, é você acreditar, sempre, é você, acreditar, independentemente, das circunstâncias, e o sábio, Salomão diz, confia no Senhor, e não te estribes, no teu próprio, no teu próprio entendimento, e quantas vezes, aleluia, nós, depositamos, a nossa confiança, em Deus, e começamos a dizer, Deus vai fazer, assim, assado, Deus vai, criar, o projeto, assim, Deus vai, realizar, aquilo que eu espero, assim, Deus vai, fazer, desta forma, é desta forma, que eu tenho expectativa, é desta forma, que eu creio, que vai acontecer, e quando eu digo isto, eu me lembro de José, no cárcere, meus irmãos, eu me lembro de José, revelando um sonho, e a Bíblia diz, que ele revela o sonho, então, quando ele revela o sonho, a Bíblia diz, que o copeiro, aleluia, antes de sair, para ir ter com o faraó, porque José, livrou, aleluia, revelando, o que ia acontecer, e ele disse, para aquele copeiro, olha, quando tu fores, para o rei, lembra de mim, quando tu fores, a faraó, diz, que eu revelei o sonho, que eu quero sair, daqui da prisão, eu quero sair, daqui da cadeia, mas a Bíblia diz, que o copeiro, foi para o faraó, e se esqueceu, de José, só que José, não era aquele crente, que se perdia, no seu próprio, entendimento, José até pensou, vai ser assim, ele vai chegar lá em faraó, vai dizer, que se lembrou de mim, e eu vou sair, desta cadeia, agora, se não for semana que vem, é mês que vem, na certa, e quantas vezes, talvez, quem sabe você, que me ouve, nós, depositamos, confianças, usando o nosso entendimento, começamos a pensar, Deus vai fazer assim, vai fazer assado, e Deus não realiza, do jeito, que a gente pensa, e a gente fica frustrado, a gente fica decepcionado, nós ficamos, sem confiança, em Deus, por quê? porque nos estribamos, no nosso próprio, entendimento, mas, Deus está dizendo, para nós, no termo, desta mensagem, não te estribas, no teu próprio, entendimento, Deus vai fazer, do jeito, que ele quer, Deus vai realizar, como ele quer, o Senhor, é que sabe, do projeto, ele é o arquiteto, ele é o projetista, meu querido, e minha querida, para de pensar, para de querer, entender Deus, Deus não se entende, Deus se obedece, Deus não se explica, Deus se adora, Deus é Deus, e somos nós, as criaturas, e temos que ser nós, que nos prostramos, diante dele, e tem muita gente, que está frustrado, na vida, e deixou de confiar, em Deus, mas Deus fala contigo, e te diz, eu arranco a frustração, agora, e te ensino, como é que eu trabalho, eu sou o teu Deus, na tua vida, não fiques pensando, como eu vou cumprir, as promessas, não fiques pensando, como é que eu vou realizar, eu realizo, e tu vejo, o que eu realizo, mas uma coisa, eu vou fazer, eu estou te enchendo, de fé hoje, eu estou te enchendo, a minha palavra hoje, eu estou te enchendo, de confiança hoje, está descendo aqui, uma unção poderosa, da parte de Deus, você será, meu querido, se você não tomar posse, eu tomo aqui, neste altar, você está sendo, uma rocha inabalável, meu querido, você está sendo, um monte de ancião, você é, uma rocha inabalável, você terá firmeza, você terá resistência, e eu quero ver, quem é que arranca, ninguém arranca, de você, da presença, de Deus, é tempo, de parar, de pensar, de mais crente, e confiar, em Deus, e o tempo, já voou, aleluia, eu vou parar por aqui, aleluia, 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 glória a Deus, 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 confia em Deus, crente, acredita em Deus, crente, confie em Deus você é uma rocha inabalável os que confiam no Senhor serão como os montes de Sião, diz o salmista que não se abalam mas permanecem para sempre só quem é rocha inabalável só quem confia em Deus só quem foi cheio de firmeza só quem foi cheio de resistência adora 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 não deixe ninguém te enganar tu é rocha tu é rocha tu é rocha adoremos ao Senhor aleluia